O livro Na Construção da Democracia foi lançado no Museu da Gente Sergipana e retrata a vida e carreira política de Marcelo Deda, ex-governador de Sergipe e um dos principais nomes da história da política do Estado. Deda foi conhecido por sua trajetória marcada por lutas pela democracia e pela defesa dos direitos sociais. Marcelo Deda era um homem muito fino, muito culto, muito erudito, palavra fácil, gestos finíssimos, muito decente na política, um gestor de alta qualidade, de modo que Marcelo Deda está fazendo uma falta enorme para a gente. Está fazendo uma falta enorme para o ambiente político, está fazendo uma falta enorme para Sergipe, está fazendo uma falta enorme certamente para a sua família e também para os seus amigos. Marcelo Deda foi uma referência desde a sua época estudantil, no movimento estudantil, uma referência como político, quer seja na gestão pública, quer seja no parlamento e uma referência de ser humano. Então alguém que na vida política precisa ser seguido, serve de referência, um líder realmente nato. Então é um dia de muita alegria e vamos ler, vamos debruçar para ver o que Baré registrou nessa história política importante do nosso Estado. E Baré Dantas é um renomado professor e cientista político, com vasta experiência no estudo e análise do cenário político brasileiro. Ele é autor de diversas obras acadêmicas e biográficas, sempre buscando compreender e retratar figuras importantes da política brasileira. Ele representou uma espécie de renovação da política, pela forma como ele operava, pelos seus princípios éticos e pela determinação com que ele procurava realizar seus sonhos. A viúva de Marcelo Deda, Eliane Aquino, esteve presente no evento e expressou sua satisfação com o lançamento do livro. Eu acho que é mais um presente que a gente ganha, um pouquinho mais da história de Marcelo Deda e principalmente construída pelo olhar do professor Ibarê, que era, além de ser um amigo de Marcelo Deda, era uma pessoa que Marcelo Deda tinha um respeito, uma admiração enorme. Então eu acho que, sinceramente, não tinha pessoa melhor para construir essa história do que o professor Ibarê. Então é uma honra, eu acho que não só para mim, mas para toda a família de Marcelo Deda e, com certeza, onde ele estiver, sabe, ele está muito feliz. Durante o lançamento, deputados estaduais marcaram presença, evidenciando a importância política e a relevância do legado deixado por Marcelo Deda. Os parlamentares destacaram a atuação de Deda em prol do povo sergipano e ressaltaram a importância de sua liderança inspiradora para gerações futuras. E eu, como um grande admirador do ex-governador Marcelo Deda, o qual fui eleitor nas duas eleições que ele disputou para o governo do Estado, vim aqui prestigiar e adquirir esse exemplar para saber um pouco mais da passagem de Deda aqui e da militância política nos tempos em que atuou politicamente aqui no Estado de Sergipe. É importante estar aqui prestigiando, trazendo nesse livro a história de Marcelo Deda, tão importante na construção da nossa democracia, pela sua atuação política, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos humanos. Então, Marcelo, ele representa uma história muito importante da nossa política, então a gente não podia deixar de prestigiar esse momento tão especial. Marcelo Deda que foi governador desse Estado, que foi deputado estadual, que foi deputado federal e que ficou na memória de todos os sergipanos, com a característica, com sua eloquência, com sua responsabilidade e, obviamente, a gente está aqui também prestigiando o grande escritor Ibaridantas, o qual eu fui o estudioso das suas obras no ensino médio para fazer o vestibular sobre a história de Sergipe, a fonte sergipana Ibaridantas. Eu fico feliz de participar de um momento como esse e daqui uns dias, eu não tenho dúvida que a gente já vai estar entendendo todo o processo democrático que foram as eleições de Marcelo Deda aqui no Estado de Sergipe.